Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a desbloquear o seu PS3 do zero O método que eu vou ensinar é o método mais prático e o mais completo Então antes de tudo eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal Se vocês não sabem, eu tô muito tempo fazendo um conteúdo de PS3 Você vai precisar de um pendrive de qualidade Onde que eu acho um pendrive de qualidade? Na Amazon Vou deixar o link da Amazon abaixo É muito importante que você não fique pulando O vídeo, assista o vídeo do começo ao fim E se você assistir o vídeo do começo ao fim Galera, eu vou deixar um presente maravilhoso pra você no final do vídeo Coloquei meu pendrive no PC Clicando no arquivo, você vai se deparar com essa página Você não vai clicar aqui, você vai clicar aqui no canto direito E você vem aqui em fazer mesmo assim O arquivo vai vir assim Você precisa extrair o arquivo Eu vou extrair para Cafofo Games Pronto, esse daqui é o arquivo em pasta Mas antes de colocar no pendrive Vamos precisar formatar o nosso pendrive de uma forma correta Vou vir aqui em pendrive e vou colocar formatar Ele vai me pedir qual o tipo de formatação Eu coloco o FAT32 padrão Do início à formatação Formatado com sucesso Se você jogar ela do jeito que está aqui no pendrive Não vai dar certo Você vai precisar abrir Abrir a pasta novamente E você tem que copiar dessa parte PS3 os arquivos Então você vai selecionar esses arquivos aqui Todos Seleciona tudo E vem em copiar Cafofo, pode ter mais arquivos depois Porque eu vou sempre atualizando para vocês aí Tudo que você precisar eu vou estar sempre atualizando Então eu vou vir aqui em copiar Em copiar eu vou abrir o meu pendrive Pendrive é esse daqui E vou colar praticamente 1GB Agora é só aguardar Pronto galera Eles estão aqui Todos os arquivos que você precisa Ele está na raiz do pendrive O que é raiz? É direto no pendrive Pronto galera Vou ejetar o pendrive Para não corromper os arquivos Bom galera Estou aqui no meu PS3 Eu recomendo você sempre colocar o pendrive Para o lado direito Que seria vamos dizer a porta 2 Você vai precisar do cabo que você conecta o controle direto no videogame Você vai precisar desse cabo E o botão PS do seu videogame não estiver funcionando Não vai dar certo Precisa desse cabo conectado E o botão PS funcionando Senão não dá certo Primeiro vamos desligar o videogame O videogame desligado Você vai ligar o videogame Mas como você vai ligar? Você vai ligar segurando o botão power O que você vai fazer? Você vai segurar o botão power Você segura O botão power está segurado uma vez Mantém pressionado Ele vai dar um bip Ele vai dar outro bip E vai se desligar o videogame Desligou o videogame Certo? Agora você vai segurar novamente Ele vai dar um bip E depois dois bips em seguida Aí você solta Dois bips em seguida Você pode soltar Ele vai para o modo segurança Por isso que você precisa do cabo USB E o botão PS do seu controle funcionando Agora o que você vai fazer? Você vai pressionar o botão PS O meu cabo já está conectado ao USB Eu vou pressionar o botão PS Eu entrei no modo de segurança Ele tem várias opções Qual que é a opção que nós vamos utilizar? A opção 6 Atualizar o sistema Então eu vou clicar o X para atualizar o sistema Ele está pedindo para mim Segurar o botão start e o select Botão start, select e segura Solta Aguarda Pronto galera Ele já localizou E agora ele está preparando para a atualização Agora é só aguardar Não tem o que fazer Ele já achou aqui Achou aqui a 490 O que você vai fazer? Você vai apertar o botão PS E ele está verificando a existência de dados E aguarde a atualização Então é só aguardar Não tem o que fazer As pessoas não entendem muito Então eu recomendo que você só retire o USB no final É um contrato Você aceita Aceita Sempre coloca para o seu lado direito Aceitar Lado direito Confirmar Agora ele está fazendo a instalação Pronto galera Ele instalou E reiniciou o videogame Clicar sim Ele achou a conexão HDMI Botão PS Sim Aguarda Coloca sim novamente Essa aqui nós já fizemos a atualização da HFW Então está tudo ok O videogame está zerado Bom galera Essa é a parte que você vai precisar do videogame conectado à internet Então se você usa o Wi-Fi Conecta ele via Wi-Fi Se você usa cabo Conecta ele via cabo Eu gosto de usar a internet do PS3 via cabo Porque a internet Wi-Fi é muito antiga E poxa É muito lenta Então já coloca num cabo direto Você já passa menos dor de cabeça Então galera Agora vamos precisar vir aqui em navegação Navegação de internet Eu vou clicar em navegação de internet Navegador de internet Você vai apertar o Start E você vai digitar Google.com E vai confirmar no Start Aqui o que acontece galera Você vai entrar no site do Google E vai digitar aqui ó PS3xloid Perdão galera Eu coloco com D Mas é D Exploit Confirma Aperta o Start E faz aqui a pesquisa no Google Fez a pesquisa no Google Vai aparecer essa página pra você Então você vai clicar nessa página Ao clicar nessa página galera Você pode notar que não está aparecendo Está em branco Você vai pegar aqui o controle E apertar o Start Você vai voltar tudo Volta, 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 volta Esse S aqui ó Você volta com Você movimento com o L1 E o R1 Aperta o quadrado E apaga esse S aqui Apagando o S Você vai vir aqui no Start Novamente Você já em Pronto galera Você vai vir aqui no REN AutoStaller PS3 E REN AutoStall Vai clicar Ele já vai redirecionar aqui pra você E automaticamente ele já vai baixar aqui Você deixa Deixa ele fazer tudo sozinho Bolinha pra voltar Antes de você colocar REN AutoStaller Galera O que você vai fazer? Você vai apertar o Triângulo Vai vir em Ferramentas Excluir Coker Triângulo Ferramentas Excluir Histórico de Pesquisa Triângulo Ferramenta Excluir Cache Triângulo Ferramenta Excluir Autenticação Automática Galera Antes de tudo De sair e voltar Você vai apertar o Select E vai adicionar como favorito PS3 REN AutoStaller Pra sempre Quando você precisar Entrar aqui Eu já adicionei como meu favorito Tá adicionado Eu vou voltar Então toda vez que eu apertar o Select Ele vai tá aqui ó Então ele vai tá como favorito Você não instala Você sai tudo Sim Você saiu Você vai vir aqui Internet Uso remoto Entra no uso remoto Sai do uso remoto Não é pra você acessar o uso remoto É só pra entre aspas Ele liga e desligar o videogame Entre aspas Então vamos voltar aqui pra navegação Vamos voltar aqui pro navegador de internet Voltar pro navegador de internet Lembra que eu salvei o AutoStaller lá A página do REN Então eu vou apertar o Select E vou descer até AutoStaller Descer até AutoStaller Eu aperto o X Ele automaticamente me manda pra essa página Aqui galera Ele tá falando que o seu desejo salvar e substituir Você coloca não Porque você já fez isso no começo Coloquei não Eu vou vir aqui AutoStaller Então vou aguardar É normal que dê erro no começo Nos primeiros A galera fica muito decepcionada Quando o primeiro não vai Mas se você quiser um suporte Eu vou deixar pra você um suporte Caso você precise de ajuda Aí é só vir no suporte Ele já fez tudo automaticamente sozinho Eu vou colocar aqui Ele já fez tudo sozinho Deseja fechar o navegador? Sim Porque ele já fez tudo galera Agora é só aguardar Espera Ele faz esse passo a passo A única coisa que você faz É só sair do navegador Cafofo Eu quero um suporte seu Eu não tô conseguindo Como que eu faço Pra falar direto com você Torna membro do canal É 3 reais Tá 2 reais na promoção É um valor simbólico Só pra você interagir E lá na área de membro Você vai encontrar Você vai virar membro Aqui do YouTube Do meu canal E na área de membro Você vai encontrar Esse grupo Esse grupo de suporte Entrando no grupo de suporte Tem muita gente boa lá Que vai dar suporte pra você Eu tô toda hora Interagindo no grupo de suporte Fica à vontade É 3 reais galera Meu Não paga nenhum café Ele fez o download Agora a instalação Ele tá pedindo pra mim Apertar o bolinha Pra voltar Eu vou voltar Agora ele vai fazer A instalação Você viu que foi Praticamente tudo automático Eu não precisei fazer nada Você viu que foi Praticamente 100% automático Galera Não tem muito erro Mais fácil que isso Não tem Ele tá pedindo pra mim Apertar o bolinha novamente Apertei o bolinha Instalou Apareceu Ele desligou o videogame Sozinho Desligou o videogame E ele mesmo vai reiniciar o videogame Quando ele reiniciar o videogame Pode ver que ele vai aparecer Aí ó O REM Então praticamente Essa parte Já era galera Você já fez tudo Pronto galera O REM já tá aqui Toda vez que você desligar o videogame Ou reiniciar o videogame Você precisa ativar o REM Agora vem um passo importante Lembra daquele pendrive Cheio de arquivo Então Vamos ativar aqui O REM Clica com o X Pra ativar Ele faz ativação E pede pra você fechar o navegador Fechou o navegador Olha aqui embaixo Ele abriu um outro Pra gente poder mexer em pasta Do videogame Então ele abriu isso aqui E você vai vir em Package Manage Install Package Filer E Standard Standard É onde fica os pendrive Então a gente vai ter todo Acesso ao arquivo de pendrive Lembra aquele monte de arquivo Ele deve tá em ordem Diferente Mas você vai Anotar no caderno Todos os que eu coloquei aqui Tem que ser na ordem Se você fazer fora de ordem Possa ser que não dê certo Então primeiro nós temos Número 1 Encontrando aqui embaixo Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Se você ficar até o final do vídeo Eu vou deixar um presentinho pra você Você vai amar Lembrando Sempre em ordem Como tem muito arquivo aqui E possa ter mais arquivos no futuro Eu recomendo a você Que sempre coloque Faça na ordem Então vamos lá O primeiro Que é o Webman Mod Agora Você que tá começando agora Você não vai saber o que é isso Não vai entender Possa ser que não seja importante pra você Mas no futuro Vai ser muito importante pra você Então vamos lá Clica com o X Ele é rápido Agora eu vou apertar o voltar Se você olhar aqui embaixo Ele vai tá aqui Ele tá com essa carinha Agora vamos fazer a instalação Se eu segurar o L1 Eu vou instalar a full Então eu vou apertar aqui O X E segurar o L1 Segurando o L1 Ele vai instalar a versão full Então eu tô segurando o L1 Pronto galera Toda vez que eu ativar o RAM Que ele vai ativar E vai ativar junto com ele o Webman Olha ali ó Olha lá viu O Webman Mod Então eles sempre vão ativar junto Pra quem não sabe Como funciona o Webman Eu vou ser rápido Pra não atrapalhar o tutorial O Webman Mod Olha galera Ele abre uma pasta Essa pasta aqui É o Webman Mod Toda vez que você ativou o RAM Ele vai ativar junto Ele vai dar pra você Um monte de configuração O que que ele faz? Você controla a fan do videogame Você desbane o videogame Praticamente ele deixa mexer com tudo Emulador Então você já sabe O Webman Você consegue rodar jogo de Play 1 Você consegue fazer muitas coisas Play 2 Jogo Wizzle E etc Vamos voltar para Paquete manage novamente Estalpa aqui de file E standard Agora vamos pro número 2 Então vou descer até achar o número 2 Vamos instalar o irmãozinho do Webman Que é o Multimer O Multimer é muito importante Olha só Ele parece o Webman Ele parece o instalador do Webman Olha o Multimer aqui O Multimer você consegue entrar no HD do videogame Mover arquivo Abrir jogo ISO Você consegue criar FTP O que que é FTP? É você não precisar mais do pendrive Você consegue jogar dos seus arquivos Do seu celular para o videogame Tipo jogo E etc Do seu computador Arquivos direto para o seu videogame Via rede Então o Multimer Ele é essencial Cara Você que está começando agora Muita gente fala Cafofo Se eu colocar o Multimer e o Webman junto Trava Porque você mexe na configuração de fan Então trava sim Então se você deixar os dois do jeito que está Ele não vai travar Você não vai ter dor de cabeça Agora se você mexeu na configuração de fan Aí o Webman junto Os dois não vai dar certo Os dois não vão se comunicar Um vai ficar brigando com o outro Cade manage novamente Estalpa aqui de file Standard Nós instalamos o número 2 Agora vamos instalar o número 3 Bom O número 3 galera Ele apareceu aqui PKGI O que é PKGI galera? É uma loja Essa loja ela permite você Abaixar Jor Jor Para o seu PS3 Vários Para o seu PS3 Eu não vou ensinar aqui Porque a política do YouTube não permite Mas é fácil galera Não tem Então vou voltar aqui para Package manage Novamente Estalpa aqui de file E standard Agora vamos no número 4 Né galera Já que foi o 3 Que é uma lista Então vamos lá novamente Package manage Stop package file E standard Agora vamos para o número 5 O número 5 galera Ele é um blog Ele vai aparecer aqui ó No seu lado direito Tá? Quando você reiniciar o videogame Ele vai aparecer aqui Ele é um blog Mas ele é uma loja Vamos dizer assim É a Prada É uma loja que você consegue encontrar jogos Dedicado para o PS3 Que é modificado GTA E etc Em Prada É um blog Então é muito importante Você ter Então vou voltar aqui para Package manage Novamente Estalpa aqui de file E vamos para A 6 A 6 galera Praticamente é uma loja Que a galera Curtindo bastante E usar ela Tá? Então assim que terminar Eu volto Tem alguns arquivos Que vão demorar mais Bom Terminou Package manage Estalpa aqui de file E standard Agora galera Vamos instalar aqui Ó O fix dela O que que é o fix Cafofo? Pra que que serve esse fix? Esse fix serve Para fixar ela na XMB É você deixar ela lá Na sua tela Para você ver Essa loja Então vou instalar aqui Concluído O fix é rápido Então vou vir Package manage Estalpa aqui de file Standard Agora vamos instalar aqui Foi a 7 Agora a 8 Essa é uma das maiorzinhas Então tem que aguardar Tem que fazer Cafofo Eu não consegui nada disso Preciso de um suporte seu Galera Só vir no membro Aí Se inscrever no membro E lá você vai encontrar O grupo de Whatsapp E eu vou te ensinar Do começo ao fim Sem problema nenhum Tá? Lembrando que Fica mais fácil No grupo Que você manda vídeo Do seu videogame Foto Explicando onde parou O que que tá acontecendo Então fica muito mais fácil Eu poder te ajudar Lá no grupo de membro Do Whatsapp Demorou bastante Vamos Pode ver que nada apareceu Ainda Então vamos PackageManage novamente Está o PackageFile Standard Tá lá a 9 Faltou a 9 Que é o Fix Voltar PackageManage Está o PackageFile Standard Foi a 9 Agora a 10 10 vai demorar um pouquinho Um pouquinho grande Só aguardar Não tem o que fazer Pronto Terminou Volta com bolinha PackageManage novamente Está o PackageFile Standard Vamos para 11 Vamos para 11 Que é o Fix Olha aqui Olha aqui Então tá tudo aqui Tá certinho A PKGI Tem a Dux Que são loja Onde você encontra O JORR E a GhostTor E a Thanos V12 Que é uma das mais importantes Que tem JORR Game Português Mas depois de você fizer tudo isso Você vai precisar fazer mais Então vamos ativar o REN novamente Como o REN iniciou o videogame Ele precisa ativar o REN Pronto REN ativo Vamos voltar aí PackageManage Stop PackageFile E Standard Outra coisa galera Sempre segue a minha regra Eu posso estar falando no vídeo A regra é diferente Mas não Segue a regra que está aqui Número 1 Número 2 Número 3 Ficou faltando as 100 mil licenças Lembrando Se o seu videogame já tem muito jogo Possa ser que isso demore 1 hora 2 horas 3 a 4 horas Não tem tempo isso aqui Se você tiver muito jogo Agora se o seu videogame Não tiver jogo nenhum Não tiver nada É rápido Não dá 15 minutos Ele passa É 100 mil case Então vamos lá 100 mil case Não tem o que fazer galera É esperar Você tem que acompanhar E ver se ele chegou até o final Se caso ele Ah ca fofo O meu videogame desligou Eu não vi Não tenho certeza E não está funcionando Então você vai precisar fazer Esse passo das licenças Senão você vai ter dor de cabeça Então é muito importante Sua licença Então não sai pulando o vídeo Que vai dar ruim Se você sair pulando Então agora é só aguardar Demorou bastante Galera Demorou Viu Demorou bastante Agora essa parte é importante Você vai vir aqui em iniciar a sessão Você vai iniciar a sessão com a sua conta Iniciou a sessão Você aguarda a hora e data Deve estar correto Com o RAM desativado Tá certo? Não ativa o RAM Não precisa ativar o RAM Você vai vir em gerenciamento de conta Você vai descer até a sessão com a sua conta Você vai descer até a ativação do sistema Sistema PS3 Você vai vir em jogo Aí você vai vir em jogo E vai ativar E vai ativar Ok ativação concluída Faça duas vezes Jogo Ativar Seu videogame está completamente desbrrrr Para qualquer tipo de jogo Mas cafofo Eu fiquei até o final do vídeo E você não falou qual é o presente Você que ficou até o final do vídeo Foi guerreiro Vá o RAM agora Esse é o presente Para você que ficou até o final do vídeo Eu não posso entrar muito em detalhe Falar nomes Mas você vai entender O presente RAM ativo Você vai vir em package manage Tal package file E standard O presente está aqui galera O presente que eu prometi para você Essa unificadora Que é o número 15 Ela vai aparecer aqui O que é isso cafofo? Você vai poder ter todas as lojas Que você quiser Então você vai poder ter todas as lojas Que você quiser no videogame Só que eu já vou falando para você Evita tá? De tá colocando todas as lojas Porque pode dar problema Confirmar Você confirma Você dá sim Sim Aguarda Tá fazendo da old Esse é um dos presentão Galera Cafofo Quero presente Tá aqui presente Aí você entra no modo No uso remoto Sai do uso remoto É como se fosse dar um reset no videogame Não é para você Acessar o uso remoto Porque é incrível galera Tem gente que vem me falar no PV O meu uso remoto não tá funcionando Não é para funcionar É só para você entrar e sair Todas as lojas Aqui eu não posso falar o nome E aqui tem todas as lojas Galera Tudo, tudo, tudo Então você não precisa mais Onde que eu acho loja Não sei o que Faz um básico Não põe em todas Vai testando Cadê o outro presente Eu tô ansioso pelo presente Você vai vir para aqui de emenda novamente Está o paquete de file E tá aqui galera O outro presente Aqui ó O 16 Tá Eu não posso falar o nome Mas você sabe o que é É para você poder utilizar A Amazon Prime E a Netflix Sem precisar Da PSN Você aperta o bolinha Então você não precisa ficar Conectado a PSN Faz um teste galera A Amazon está muito melhor Do que a Netflix Baratinho É merreco Se você utiliza as lojas da Amazon Você não paga frete Em alguns produtos Então está muito bom Vou deixar o link aqui Caso você queira Então eu vou vir aqui Para que de emenda novamente Está o paquete de file E standard E agora vamos aqui Outro presente Que é a Netflix Sem precisar de conta PSN Tá Então você não vai precisar De conta PSN Você não precisa ficar conectado A sua conta PSN Então Entendeu Caso você tenha um videogame Que é banido Ou queira usar Bom galera Agora é só isso Faz o reset Vai aparecer tudo Deixa eu fazer o reset Desligar e ligar Pronto galera Você vindo aqui Tá Netflix Tá Amazon Deu trabalho? Deu Caso você tenha alguma dúvida Cafofo Ainda estou cheio de dúvida Não sei fazer Não deu certo Eu preciso entrar em contato com você Onde que eu entro em contato Você vai entrar em contato comigo Pelo Seja Membro Quer participar do Seja Membro Eu vou disponibilizar um grupo de WhatsApp E aí você vai ter todas as informações Tecnologia Como funciona o PS3 E os restos de informação Que a gente não pode passar aqui no YouTube A gente vai passar Pra você via WhatsApp Galera Muito obrigado por tudo Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe o seu like E valeu Qualquer dúvida Ó Obrigadão E vocês são demais Valeu Nox Technologies Voice Identification Software Download Confirmed Nox Technologies